E quando a gente já vai entrando aí no nosso próximo painel, vamos emendar agora diretaço, não sai daí. A galera que está na auditória aqui, fica aí, que vem um super painel agora, aproveitando toda essa questão de ética, de responsabilidade. Vamos falar de propaganda e arte. A convergência e a pluralidade. A gente vem falando bastante no Festap aqui sobre diversidade, pluralidade, respeito, ética, e a gente traz um painel para falar exatamente disso. Por isso, eu chamo ao palco Marcia Blasques. É mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Aites ECA da USP. Atualmente é editora executiva na Superintendência de Comunicação Social, responsável pelo Jornal da USP, pela Rádio USP e pelo Canal USP. Bem-vinda, Marcia. Também chamo Tadeu Caçula, sociólogo, presidente do Instituto Cultural Samba Autêntico, que tem um trabalho de pesquisar, preservar, valorizar e divulgar a história do samba paulista. Caçula foi também presidente da Camisa Verde e Branco, diretor da União das Escolas de Samba Paulista e um dos articuladores do projeto Rua do Samba Paulista. Bem-vindo, Caçula. E para mediar esse painel, nosso diretor da APP Brasil, Bento Andreato, produtor cultural e executivo do Instituto Elias Andreato. Bem-vindo, Bento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas presentes. Tenho a responsabilidade aqui de organizar essa conversa, mas não com a intenção de deixá-la organizada. Acho que a ideia, quando trazemos esse tema da arte, da cultura, estava ouvindo aqui o painel anterior, tem alguns ganchos que vêm na mente, acho que podemos buscar, mas me ficou bem latente para falar, essa coisa da diversidade. A cultura, a arte, ela se encontra, ela se une na diversidade, na pluralidade disso. Acho que a Márcia, daqui a pouco ela vai... Vou falar um pouquinho aqui, fazer essa introdução, mas queria que cada um, os meus convidados, meus amigos, queridos, gente querida, que não é só divide essa mesa comigo, não. Não é só divide esse palco, divide uma história de vida, que a gente é próximo e a gente acredita nas mesmas coisas. Então, foi uma alegria para mim poder convidar vocês, Márcia e Caçula, e essa coisa da... Acho que eu estava falando da Rádio USP, a Rádio USP tinha na diversidade que a gente se encontra, não é isso? Então, acho que tem um tema ali para a gente começar, queria começar com você, já que Márcia está ali nessa... E aí, só para passar a bola, falar que, para a gente aqui, ao longo dessa conversa, tentar entender qual o lugar da cultura e da arte dentro da publicidade. Porque aqui alguém falou, não me lembro quem, que muitas vezes ela não é bem vista, principalmente eu trabalho com cultura, e a publicidade às vezes é... Ela é um pouco distante da realidade de quem vive trabalhando com arte e com cultura, então é na diversidade que a gente se encontra. Fala aí, Márcia. Boa tarde. Bom, eu acho que a diversidade é a nossa grande riqueza, a diversidade é o que nos une, a diversidade é o que nos torna fortes e quem somos. Na Rádio USP, a gente faz questão de trazer essa diversidade tanto para a programação musical quanto para os programas de produtores independentes que apresentam projetos para a rádio. E, nesse aspecto, a arte e a cultura têm tudo a ver, porque a arte, e aí eu vou falar um pouco da música brasileira, que é o forte da Rádio USP, a música brasileira, a canção, o cancioneiro brasileiro é a história dos povos que não estão nos livros, é a história de todos nós, é a história dos que não venceram, é a história dos que foram ocultados, por alguma maneira, pelos vencedores. Isso tudo explode na arte, tudo isso explode na música brasileira. Então, por exemplo, quando a gente toca um rap na Rádio USP, isso causa um estranhamento para os nossos ouvintes médios, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que eles conheçam essa riqueza, a gente quer que eles conheçam essa história dessa parte da sociedade, que não necessariamente é a sociedade na qual eles trafegam, mas que é parte de sermos brasileiros. E tudo isso a gente faz na música, a gente vai começar agora a trazer também poesia para dentro da programação, também tentando trazer um pouco mais de textos literários para os nossos ouvintes. e a gente tenta sempre abrir espaço para o outro, para aquilo que nem sempre nos é cômodo, nos é agradável ao ouvido num primeiro momento, mas que tem razão de ser dentro da realidade do outro, da realidade que não é a minha, mas que é a realidade que faz parte da minha história, faz parte da história do povo brasileiro. Como falou o pessoal da mesa anterior, é nessa riqueza que a gente se encontra, é nessa riqueza que a gente se reconhece enquanto povo, enquanto Brasil, com todos os sotaques diferentes que a gente tem, com todos os backgrounds diferentes que a gente tem, com as comidas diferentes, com os ritmos diferentes, é na cultura que a gente se encontra e a gente se reconhece. E aí eu queria falar um pouquinho, também bem do nosso papel, como comunicadores nesse caldo incrível, que me fascina muito. Como comunicadores, nós somos, antes de mais nada, narradores. Ou seja, eu sou jornalista, eu nunca trabalhei com publicidade, mas, no jornalismo, eu enxergo a minha profissão como a profissão de quem narra. E eu imagino que na publicidade seja algo semelhante. E, ao narrar, a gente tenta trazer um pouco de ordem ao caos que nos cerca, a gente tenta explicar coisas, a gente tenta formar nexos, a gente tenta criar sentidos. E esses sentidos, eles nunca vão abarcar a complexidade que nos cerca se a gente não incluir a diversidade neles. Então, ser comunicador é ser narrador, e ser narrador é você olhar para você, para o outro que está perto e para o outro que está longe. E aí a diversidade se faz presente. Bacana. Tadeu, meu compadre, isso aqui a gente é... Uma coisa que vocês precisam, todos que estão aqui presentes no auditório, que estão nos acompanhando pelas transmissões online, tem três pessoas aqui que não são da publicidade. Então, a gente tem liberdade para falar, olhar de um lugar que, enfim, a gente sempre tem uma relação com a publicidade, trabalhamos com isso, as mídias, as campanhas, isso sempre passam pelo nosso lugar, por onde a gente está, mas a gente está aqui com a liberdade de falar para vocês, pessoas que não são da publicidade, como que a gente pode olhar isso do nosso lugar. E essa diversidade, você tem uma experiência grande em entender essa complexidade da cultura brasileira, e eu queria que você trouxesse essa questão da... Estou puxando esse primeiro da diversidade, é um ponto de conexão, mas falar um pouco dessa sua experiência toda com esse lugar seu, olhando para a publicidade, porque depois eu queria chegar nesse lugar. Como que a publicidade nos representa? Eu acho que é um papel nosso, de uma diretoria que faço parte aqui, que é de inclusão e diversidade, que é de olhar para... Como esse mercado da propaganda... Enfim, mas aí tem outro chão, eu queria só te chamar para dentro desse balaio. Balaio é bom, por sinal. Primeiro, boa tarde a todas, todos e todas aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito bem. Quero agradecer, Bento, o convite, dizer para você que é uma honra estar aqui com você, com o Márcia, agradecer a toda a direção, a equipe aqui da SPM, que é uma referência para nós, em termos de formação de um livre pensamento sobre propaganda, marketing, sobre comunicação, mesmo não sendo eu e nós aqui, não sendo pessoas formadas no campo da comunicação e jornalismo, mas nós utilizamos a comunicação todos os dias. A gente, de fato, utiliza desse lugar do marketing, da propaganda todos os dias, porque a gente interage com ele todos os dias nos nossos campos, seja no campo sociológico ao qual eu atuo, na minha formação acadêmica, seja também no campo militante do movimento negro, do movimento de militância cultural, que eu milito há muitos anos. Eu que venho de uma família que trabalha nessa ideia de fortalecer o que é a diversidade no Brasil, sobretudo de uma família que vem das três rodas sagradas do universo negro brasileiro, das religiões de matizia africana, da capoeira e do samba, que são rodas cosmológicas que promovem e que inserem na sociedade brasileira uma discussão importante sobre a importância da diversidade brasileira e como essa diversidade pode ser muito produtiva para pensar esse campo da comunicação, esse campo do jornalismo, esse campo que fala com todo o povo brasileiro. Então, pensar a diversidade é uma realidade desde a minha formação umbilical. Então, partindo desse princípio, queria já, de antemão, iniciar aqui a minha contribuição inicial, trazendo e evocando uma das grandes pensadoras, uma das grandes intelectuais, que nós temos, mas que é pouco utilizada nos campos acadêmicos, nas poltronas e nos espaços de formulação de pensamento crítico do Brasil, que é a Lélia Gonzalez, uma grande intelectual que tem diversos estudos e pensamentos críticos, mas uma frase dela que chama atenção para essa nossa reflexão é a seguinte, abre aspas, a cultura brasileira é uma cultura negra por excelência, fecha aspas, porque ela vai buscar exatamente, no início dessa possibilidade de uma pluralidade cultural no Brasil, o que foram as diásporas africanas, e toda a contribuição cosmológica, cultural, que também é civilizatória a partir dos povos originários, que aqui já estavam, que foi muito bem trazido aqui, apresentado pelo colega para a mesa anterior, e também dos povos das diásporas africanas, que vão, então, constituir a nossa identidade brasileira, que é uma cultura civilizatória. E por que ela é civilizatória? Porque ela traz vários elementos que vão dar esse caráter de identidade da população brasileira. Ela vai contribuir com a questão da corporalidade, ela vai contribuir com a questão da oralidade, ela vai contribuir com vários fatores que fazem com que, de fato, essa nossa nação, esse nosso país, crie de norte a sul referenciais culturais que são civilizatórios, porque ela nos ensina não só a conhecer nosso corpo, conhecer nossa cultura, fazer a conexão com nossos fatores culturais ancestrais, mas, ao mesmo tempo, vão dar também referenciais importantes para esses territórios. O que são as manifestações culturais do Nordeste e Norte do país, que têm esse DNA, têm essa digital negro-africana, dos povos originários, e também dos povos europeus que ocuparam esse território. E, quando digo ocuparam, estou dizendo que esse território foi invadido, como todos nós sabemos, não foi descoberto, porque esse território já era habitado pelos povos originários que aqui estavam. E que pouco, inclusive, foram utilizados seus olhares cosmológicos, seu modelo de organização social, suas formas de linguagens diversas para pensar uma dimensão maior de referencial para o nosso país. Na mesa anterior, pegamos aqui um pouco da mesa anterior, e foi muito pontuado o fator de que a nossa maior riqueza é a diversidade. Mas nós vivemos uma sociedade, fica aqui uma crítica reflexiva, de que, embora sejamos uma nação diversa, de vários povos, várias linguagens, vários costumes, ainda sobressai uma única cosmologia, que é a cosmologia dos europeus, desse olhar branco-cêntrico normativo que ainda direciona todos os nossos costumes, direciona, inclusive, a nossa forma de enxergar a diversidade brasileira, colocando as outras linguagens, os outros povos que é diverso, que contribuíram para a identidade do nosso país, num lugar totalmente diminuído daquela realidade. Ou seja, quando a gente vai buscar as referências nas maiores empresas de propaganda e marketing que colocam comerciais de TV, a gente ainda não tem representação dos povos originários, de uma forma que deveria ter a representação, e dos povos das diástrofas africanas numa dimensão maior. E aí eu invoco mais um outro pensador, que também pouco utilizado nas mesas, nos campos e nas salas das universidades, que precisava ser trazido com mais intensidade, que é o professor Milton Santos, que, dentro do seu olhar geográfico, que ele era um geógrafo da Universidade de São Paulo, um dos grandes, reconhecido fora do país, muito utilizado fora do país, assim como o professor Paulo Fleury, mas aqui no Brasil ainda pouco utilizado. E ele vai trazer um pouco dessas leituras geográficas numa dimensão sociológica, Bento, que, quando vai pensar a estrutura social brasileira, pegando as várias camadas, ele coloca um pensamento muito interessante que ele vai usar uma metáfora do vampirismo. Essa metáfora de que o vampiro, de que o Drácula, essa mitologia do vampiro, onde ele se olha no espelho, ele não consegue ver sua imagem refletida. Ele vai atribuir isso à população negra no Brasil, quando ele vai olhar para a TV, quando ele vai olhar para os outdoors, quando ele vai para as revistas, quando ele vai para o jornal, nós não somos representados nesse grande cenário de mostrar a diversidade do Brasil. Isso é um problema. Isso também é um problema, não só por conta de uma estrutura social que foi pensada a partir desse olhar dos povos europeus que invadiram esse país e que ditaram a regra da estrutura social, e quais são essas diversidades culturais que mais aparecem e que são invisibilizadas. Mas também pensar que a gente precisa compreender que boa parte deste olhar que é colocado, sobretudo, nessa dimensão ampla do país, quando a gente vai pensar a representatividade dessa diversidade do povo brasileiro, se dá também por conta do próprio processo de formação que as próprias universidades promovem. A gente precisa compreender que a universidade joga um papel fundamental também de formar pessoas da área da comunicação, de marketing, de propaganda, que também tenham esse olhar, que também tenham essa sensibilidade, que compreendam a dimensão dessa diversidade que nós temos no país e começar a pensar em talvez não ser cooptado pelo grande sistema capitalista que vai transformar essas pessoas num lugar de individualismo, pensando apenas na sua própria carreira, mas que vão fazer o enfrentamento desse processo e que vai fazer com que, de fato, essa diversidade possa ser evidenciada não só nesses lugares de visibilidade, na propaganda, marketing, jornalismo, mas em todos os espectros sociais que a gente vive. Então, só para trazer um pouco dessa reflexão e dizer que é fundamental pensar, por exemplo, que as universidades tiveram que adotar políticas de cotas para poder colocar universitários pretos, indígenas e pobres, para poder pensar uma possibilidade de essa universidade ter outras possibilidades de cosmovisões e pensar que, a partir desse processo, a gente precisa ampliar também essa luta, esse enfrentamento ao sistema capitalista que nos coloca nesse lugar de individualidade e não nos coloca nesse lugar de mostrar o Brasil tão diverso quanto ele. E aí, quando a gente vai fazer recorte de gênero, a gente amplia muito mais essa pouca representatividade nesse campo diverso que a gente tem no país. Então, para poder aqui parar essa minha primeira provocação reflexiva, é compreender que quantas são as pessoas aqui nessa escola que são indígenas e que são pretas, que fazem os cursos aqui nessa escola. Quantos indígenas e quantas pessoas pretas estão sendo formadas por essa escola aqui? Aí a gente já vai ter uma dimensão de quantos profissionais podem entrar no mercado de trabalho para poder fazer a contrar narrativa, para poder mostrar que, de fato, nós temos um país muito diverso. As universidades públicas tiveram que adotar a política de cotas. As universidades privadas nem tanto, nem todas adotaram essa política. Então, a gente precisa compreender que, para pensar um país diverso, a gente precisa incluir. Sem a inclusão, a gente não vai ter, de fato, essa diversidade colocada no lugar onde ela tem que estar. É uma escolha, uma escolha consciente e é uma escolha que vale muito a pena. A USP foi uma das últimas universidades públicas a adotar cotas, acho que foi em 2017. E a transformação nesses últimos anos é uma coisa impressionante, desde novas formas de contar histórias, novos temas de pesquisa, outras questões que são trazidas para mestrados e doutorados. Então, se nós, como comunicadores, temos como função narrar o mundo, narrar o mundo que nos cerca, também temos que fazer escolhas. E temos que fazer escolhas de incluir, escolhas de acolher o outro, escolhas de trazer o outro para dentro do nosso cotidiano, das nossas narrativas, mesmo quando nós operamos em esferas diferentes. Às vezes, a esfera de operação cultural, por exemplo, dos povos originários, é muito diferente da minha experiência de mulher branca de quase 50 anos. Mas é uma escolha que eu tenho que fazer de entender, de compreender e de unir, de trazer, de caminhar juntos. Pensando aqui, anotei algumas coisas e trazendo um pouco para o tema do nosso painel, que é convergência e pluralidade. Fico pensando no papel da arte. Eu que sou uma pessoa que nasci dentro do mundo da arte. Vocês conhecem a minha história. E, desde pequeno, eu me encontrei na arte, me encontrei nas pessoas que amam a arte. Então, quando você tem um olhar para a arte, quando você está perto da arte, e a arte é completamente inclusiva, ela é essa questão de... Poxa, a gente teve uma experiência, eu com esse meu camarada aqui, de tocar uma escola de samba. E, quando você vai organizar a escola de samba, você vê o mundo inteiro ali. Gêneros, raças, orientações sexuais, enfim. Então, você, ali, todo mundo convivendo numa certa harmonia, mas num certo caos também, que é também interessante. Mas, quando a gente pensa na arte, e, para a gente falar da arte dentro do mercado da publicidade, a importância disso, o papel que a arte tem, a gente vai além da publicidade. A arte tem que estar na vida das pessoas, que é assim, tem uma... Tem até um samba aqui, que esse meu compadre aqui é sambista, mas que o Candeia, Antônio Candeia Filho, um grande sambista, um grande pensador, um grande militante, que fala a arte é livre e aberta, a imagem do ser criador, o samba é a verdade do povo, ninguém vai deturpar seu valor, canto de novo, enfim. E a ideia da gente trazer para este painel, para esse lugar, para jovens que estão entrando no mundo da publicidade, que estão com esse olhar mercadológico também, de carreira, e de, poxa, onde que eu vou, onde que eu vou trabalhar, qual que é o meu sonho, qual a agência que eu quero estar, qual o veículo que eu quero estar, enfim, o que eu quero ser, eu quero ser um redator, eu quero ser um diretor de arte, eu quero ser, enfim, um mídia, o que eu sempre... E a gente aqui, está o Lupe aqui, meu camarada, nós somos aqui da diretoria, enfim, não sei se a Marta está aí, a Marta falou que ia vir, olha lá a Marta, lá. E a gente tem uma missão aqui que a gente está trazendo e eu tenho, tentado fazer essa conexão, que é expandir essas fronteiras, que não é só você pensar na sua carreira, no que você quer, quais são as referências profissionais, qual o grande publicitário, qual a grande publicitária, qual que a gente... Não, mas o papel da arte na sua vida, para você ser o melhor profissional, seja que área for. e a gente tem aqui, eu, Marta, o Lupe, o Ale e outras pessoas, a Lina, a querida, enfim, gente que está questionando isso no mercado da publicidade, o quanto que é representativo nas agências, porque aqui a gente representa os profissionais de propaganda, a gente não representa as agências, a gente representa os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, são os profissionais... A gente não está aqui... As agências têm uma outra associação para defendê-las e para lutar pelos interesses delas, mas a gente tem percebido o quanto que tem de... O mundo que a gente imagina como está representado nesse mundo das agências. E é isso que é uma reflexão que a gente tem feito, vem cá, está representado, e a briga é longa, porque a gente sabe que esse mercado vem de uma... de conglomenados que já estão sendo comprados há muito tempo, as grandes agências brasileiras já se juntaram, enfim, sobra pouca coisa... Não sei, posso ser leviano aqui, como eu já falei, eu participo desse mundo, mas eu não tenho os números todos, enfim. Mas o que a gente vê é que a representatividade dessa diversidade, seja qual for, ela ainda está muito abaixo do que a gente gostaria ou que deveria ser neste mercado. E, quando você não tem uma representatividade, você não tem pessoas que são pensando, criando, eles não estão... Então, é isso. Eu queria passar para vocês essa reflexão, mas, assim, vou passar para você, que a Márcia falou, ela falou mais recente. Como você vê esse seu lugar de artista, de sociólogo, de escritor representado nos veículos? Você já falou um pouco disso, mas acho que é importante. evidentemente, Bento, Márcia, que a gente está pouquíssimo representadas e representados nesses veículos. E eu ainda continuo pensando que, para que, de fato, a gente proponha uma mudança desse paradigma, há de se investir muito mais em formação de pessoas de outros gêneros, de outras etnias, de outros grupos sociais, que também têm aptidão, que também têm leitura crítica, que também querem participar desse olhar amplo do país, de mostrar o país de verdade, como ele é, trazendo um pouco do nosso universo, do samba, do carnaval, trazer um pouco dessa leitura crítica que a Mangueira trouxe nos carnavais recentes. A história que o Brasil não conta, ela não é contada muito em função também do que a gente tem mostrado do Brasil. A gente não mostra o Brasil como o Brasil é. Então, o papel de quem trabalha com comunicação, com propaganda, quem está se formando agora, no caso de vocês que estão estudando ou que já estão na área, tem esse papel fundamental de fazer uma leitura muito mais apurada do Brasil. Olha o que está sendo vinculado aí nas mídias, sobretudo nas imprensas, nas mídias hegemônicas, e aí vocês vão ver, fazendo um comparativo do que de fato é o Brasil, do que de fato é a representação do povo brasileiro e o que está sendo mostrado nas mídias, sobretudo nas hegemônicas. Aí, muito embora não seja da área da comunicação e jornalismo, a minha dissertação do meu mestrado foi muito em função de tentar compreender esse campo de comunicação da imprensa negra que existiu sempre no Brasil e muita gente não sabe que existiu uma imprensa imensa, um veículo importante de comunicação que surge, que emerge justamente por essa falta de representação de uma discussão, de uma narrativa dessa população que está ajudando a construir o país, que está ajudando a enriquecer o país, que está dando identidade cultural para o nosso país, mas que não é evidenciado nas grandes mídias. Então, essa imprensa negra jogou um papel fundamental para poder mostrar essa produção cultural, essa produção artística, essa produção intelectual, que ainda é colocada num lugar totalmente obscuro. Eu não sei se todas as pessoas que aqui estão presentes já tinham escutado falar de Lélia Gonzalez, por exemplo, já tinham escutado falar de professor Clóvis Moura, já tinham ouvido falar de professor Milton Santos, que é contemporâneo, é tão recente, mas que muitas das pessoas não sabem, porque são formuladores de um pensamento crítico que a gente não vê sendo representado, sobretudo, nesses espaços de construção de um conhecimento universitário, político, social, econômico, artístico. E aí colocam apenas essas representações, Bento e Márcia, numa dimensão em que você seleciona uma ou outra pessoa, destaca essa uma ou outra pessoa como se essa uma ou outra pessoa representasse uma imensidão de pessoas, de grupos culturais, artísticos, que têm produzido coisas incríveis para o país. Então, fazer a leitura do Brasil, fazer uma leitura da diversidade do Brasil e, ao mesmo tempo, traçar um paralelo sobre o que está sendo vinculado, sobre o que está sendo mostrado, sobre se isso, de fato, tem a ver com o Brasil real, é uma tarefa de todos nós. É uma tarefa de vocês, inclusive, que tem aí esse projeto de formação no campo da comunicação, no campo da propaganda, nesses campos. E, para além disso, também, estimular as agências a compreender que, quanto mais plural, quanto mais diversa ela tiver o seu quadro, mais possibilidade a gente vai ter de mostrar um Brasil como ele verdadeiramente é, mais possibilidade a gente vai ter de mostrar um Brasil mais preto, um Brasil mais indígena, um Brasil que tem um número significativo de população LGBTQIA+, um Brasil que tem mulheres em sua maioria e que é pouco representada nesses espaços também. Então, para mostrar, de fato, um Brasil plural, um Brasil diverso, primeiro, a gente precisa estimular os bancos das universidades, precisa estimular as agências de propaganda e precisa estimular essa juventude que está estudando neste campo a conhecer o Brasil, conhecer a diversidade do nosso país e, a partir desse processo, ter a coragem e a capacidade técnica de fazer o enfrentamento do sistema capitalista e não ser cooptadas e cooptados única e exclusivamente por sua carreira e abandonar a possibilidade de mostrar ao Brasil como ele verdadeiramente é. Você está falando, eu estou lembrando do Ariano Suassuna, que é um grande escritor, teatólogo, enfim, que ele era completamente contra termos em inglês, tipo feeling, briefing, ele tinha horror a isso e ele era um cara muito radical, muito engraçado, enfim, e lembrei disso, o quanto o mundo da publicidade, eu posso falar isso porque eu, eu vejo ele do outro lado do balcão, não vejo ele de dentro, o quanto ele está e o quanto eu vejo estudantes, gente nova, gente de marketing de grandes empresas, que eu já travo, enfim, já tive interlocução com departamentos de marketing de grandes empresas, enfim, e como eles são jovens, como eles não entendem de cultura brasileira, não entendem nada, não têm na sua formação nada de cultura brasileira, eles gostam do que vem de fora, eles têm a referência da Beyoncé, agora da Anitta, talvez, enfim, mas tem que ser validado lá fora, tem que ser, enquanto você, é o Eric Clapton, é o Holly Stones, enfim, estou falando de referências culturais, essas das pessoas que são mais antigas, e como esse mundo da propaganda, da publicidade está completamente desconectado com a cultura brasileira, na minha opinião. Lógico que tem gente que, enfim, alguns mais antigos ainda tiveram essa conexão, mas eu vejo nos departamentos de marketing, nos departamentos de criação, nos departamentos de mídia, nos departamentos de redatores, poucas referências como essas pessoas que a gente está trazendo. E aí queria passar para você, Marcia, a partir dessa reflexão, se você acha, eu percebo isso, se você acha que a sociedade começou a exigir dos anunciantes e dos veículos uma inclusão. Ela começou a questionar algumas questões, por exemplo, a marca, se ela for associada a algum tema com a exploração de trabalho infantil, testes em animais e coisas desse tipo, as marcas começaram a ser transformadas por uma sociedade que começou nos últimos anos a criar uma certa consciência e eu vejo um aumento razoável, embora não representativo, nas grandes mídias, nos anúncios, nas campanhas, famílias negras, famílias homossexuais, enfim, isso é uma coisa que passa pelo pensamento da USP. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que a comunicação reflete o momento social, reflete a cultura na qual estamos imersos. E eu vejo com muita alegria esse movimento exatamente nesse sentido que você está falando. Por exemplo, hoje é impensável uma agência fazer um comercial de cerveja com uma mulher mostrando o corpo. Isso não é mais aceitável. Assim como não é mais aceitável a família do comercial de margarina, pai, mãe, filho, cachorro. Acho que, nesse sentido, a gente avançou, no sentido de que já existe uma consciência geral de que o Brasil é muito mais que isso. E aí eu coloco também, Bento, o lugar da arte na formação dos profissionais de publicidade, porque acho que a arte é a maneira mais visceral de a gente entrar em contato com a cultura brasileira. A partir do momento que você olha a arte, e aí eu falo tanto de arte erudita quanto de arte popular, a minha orientanda, a Cremilda Medina, a professora da ECA, dizia que a arte não é boa nem má, a arte é necessária. Então, a partir do momento que você frui a arte, eu prefiro usar o termo fruição do que consumo, acho que a gente não consome arte, a gente não devia consumir arte, porque a arte não devia ter esse lugar do produto que a gente tem na sociedade capitalista, a partir do momento que você frui a arte, você encontra outras visões, outros mundos, outras referências, como o Cassulo estava falando, e a maneira mais pessoal e íntima de você entrar em contato com essa pluralidade da cultura brasileira. Por isso, acho fundamental a inclusão da arte na formação dos profissionais de publicidade, de jornalismo, de relações públicas, qualquer que seja a área da comunicação, e acho que é fundamental que essa formação comece a acompanhar esses movimentos, esses movimentos de inclusão, esses movimentos de diversidade, porque a gente espera que tenha vindo para ficar. Eu concordo plenamente com você, Marcia, e aí chamar a atenção para a questão da formação dos professores, de como professores dessa área também precisam visitar outras epistemologias, outras formas de enxergar o mundo, de enxergar a sociedade, e como isso é fundamental para poder passar no momento em que vocês estiverem formando os futuros profissionais da área de comunicação, marketing, propaganda. É fundamental essa necessidade que nós temos de descolonizar as nossas mentes que ainda são colonizadas por um pensamento europeu. Por mais que nós tenhamos aqui toda a brasilidade, nós tenhamos Suassuna, que trabalhava essa coisa tão visceral da cultura brasileira, de ser brasileira, de falar o brasileiro, de falar o que Lélia Gonzales, mais uma vez aqui, chamando ela o pretuguês, porque ela falava o pretuguês porque tem muito da língua quimbundo e quicongo dos povos africanos na constituição da nossa língua, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, aquilo que ela chama de amefricanidades, assim como ela traz a cultura dos povos originários numa perspectiva dos ameríndios, que trazem também uma cosmologia interessante, que são descartadas, dispensadas justamente para poder colocar o olhar e o pensamento branco-cêntrico como o principal. Isso se deu de uma forma muito aprofundada a partir do iluminismo, que vai entender que esse é o lugar do livre pensamento, do raciocínio, do logos, do pensamento e as outras formas de pensar são totalmente descartadas. A gente precisa ir ao contrário desse caminho, é fazer essa formação de base, é fazer essa reeducação das nossas mentes, buscar outros referenciais. E nós temos muitos referenciais aqui mesmo. No Brasil, nós temos esses referenciais. Essa possibilidade dessa descolonização e dessa ressignificação dos nossos olhares quando a gente vai fazer esse processo de formação dos novos profissionais. O Brasil, na contemporaneidade, está indo para um caminho muito tênue, muito perigoso, no sentido de algum radicalismo e no sentido do uso da propaganda, do jornalismo e da comunicação de uma maneira muito perigosa. Então, também existe essa possibilidade, e isso me preocupa sob maneira, que é como alguns profissionais também vão entrando nessa seara, mas também fazendo, do meu ponto de vista, e eu defendo esse ponto de vista, de um desserviço para a população brasileira, de um desserviço para o nosso país. Então, nós temos que também escolher quais os caminhos que a gente quer e, sobretudo, quais os caminhos que a gente quer que o nosso país siga. Então, essa ressignificação desse olhar cosmológico, dessas epistemologias que formam os profissionais dessa área são fundamentais. Então, essa reeducação dos professores que também tem um papel fundamental de formar os futuros pensadores, os futuros propagandistas que vão entrar na casa das milhares de famílias a partir do olhar de vocês, a partir do que vocês pensam com relação ao que vocês querem transmitir de informação, de comunicação, de convencimento daquelas pessoas de acessar aquilo que vocês estão formulando a partir do lugar de formulação de vocês. O que vocês querem que essas famílias pensam? O que vocês querem que essas famílias acreditem? O que vocês querem que a nação brasileira acreditem? Qual o país que vocês querem que a gente, de fato, tenha daqui a alguns anos? Esse é o papel de vocês. Vocês têm essa responsabilidade, sobretudo, quando você vai pensar a parte de jornalismo, comunicação, propaganda, porque a maior parte da sociedade brasileira, infelizmente, isso é uma cultura que foi entranhada desde quando esse país foi invadido. Nós, infelizmente, não temos uma cultura de formular por nós mesmos os nossos olhares críticos. Nós somos condicionados a acreditar nisso. Tanto é que o país está polarizado. Então, essa reeducação que você traz, Marcelo, assina embaixo e coloco aqui também como um desafio para todas as pessoas que estão nos assistindo, seja aqui presencialmente ou seja virtualmente, que trabalham nesse campo da comunicação, da formulação desses pensamentos, porque a comunicação e a imprensa é, do meu ponto de vista, o quarto poder que nós temos no país. Comunicação, jornalismo, imprensa, é o quarto poder. Nós temos o executivo, o legislativo, o judiciário e a imprensa. Então, o rumo do país está muito na mão de quem trabalha nesse quarto poder. Esse quarto poder está na mão de vocês e a gente espera de verdade que vocês tenham essa dimensão e, a partir dessa dimensão, a responsabilidade de transformar nosso país num país pacificado, unificado e que a diversidade seja, de fato, a nossa maior riqueza e que essa maior riqueza seja o maior potencial que a gente tem de levar esse país para o primeiro mundo. A gente está com tempo ainda? Como está? Está tudo certo? Podemos continuar aqui? Cinco minutos para acabar? Vamos abrir para a pergunta, então. Vamos de pergunta, não é? A gente queria mesmo. Antes de a gente chegar aqui, a gente ficou conversando mais uma hora lá atrás, falando, se a gente pudesse falar tudo o que a gente falou lá, quer dizer, a gente até pode, mas não sei se vai dar certo ou não, acho que vai dar ruim. Mas, para encerrar aqui essa parte, a gente vai para as perguntas, pode ser? A ideia do que você estava falando, Márcia, também, dessa estética que a gente constrói a partir da semiótica, que a propaganda promove, que é aquela coisa de você bater ali e ter uma imagem. A semiótica, enfim, eu fui educado na prática, na marra, em casa, tinha o café da manhã, pai e mãe sentavam, botavam os jornais, as capas de revista. Qual é a mensagem dessa capa aqui? Aí você já tinha que saber quem era o editor, qual era a editora, se era Abril, se era Estadão, se era Folha, se era Globo, se era Isto É, você entendia a mensagem, eles estão a favor ou contra essa pessoa. Então, assim, quando você tem a responsabilidade de editar uma campanha, de editar uma capa de jornal, editar uma capa de revista, que você estuda para isso, é importante, eu acho que, talvez, o recado desse bate-papo é, gente, não é só obedecer esse mainstream, essa lógica que está aí, porque não é isso que representa o Brasil, o Brasil é muito mais do que isso, e entender para quem você está trabalhando, porque eu vejo aqui, meu pai, se eu for falar aqui que meu pai falava sobre publicitário, acho que não vai dar certo, porque ele não gostava mesmo, falava, os caras enganam todo mundo, empurram o negócio para o cara vender que ele não precisa, então, enfim, tem essa questão, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é necessária essa atividade, ela é fundamental, essa atividade, e o que eu tenho percebido nos últimos anos, principalmente aprendendo muito com esse pessoal da APP, que me deu a oportunidade de um capial aqui, cultura raiz, tipo, não entende nada dessas coisas, enfim, não entende não, mas tem liberdade para trazer umas pessoas para a gente criticar aqui, a própria publicidade, a própria, criticar a gente mesmo como sociedade, que é muito legal, esse espaço aberto, é de entender que essas narrativas estão sendo construídas por pessoas que até então estão concentradas branco, rico, que têm oportunidade, homens, enfim, então, esse negócio precisa mudar, e acredito que a juventude, que eu já não me incluo mais nesse lugar, ela já percebeu isso, nos últimos anos, já tem um movimento das agências, das universidades, enfim, que tem uma pluralidade, que tem uma diversidade, que tem vários tipos de debates que são muito importantes para a construção desta semiótica, dessa narrativa, que a gente, que bate o olho lá e vê num filme de 15 segundos, de 30 segundos, você vê o que os caras querem passar, porque, às vezes, a gente vê a publicidade sem ouvir, mas só a estética ali você já passa uma mensagem, então, esse é um caminho que a gente está, enfim, construindo, e a nossa batalha aqui é de que as agências tenham essa diversidade nos quadros, como você falou, a partir do momento que vou... As pessoas não querem ser representadas por ninguém, não, elas querem falar, elas querem falar, então, acho que é isso, a partir do momento que você tem um departamento de criação, uma diversidade brasileira de gêneros, de orientações e raças, você começa de lá a sair o que, de fato, é a sociedade brasileira. E a gente traz um país tão mais rico, tão mais incrível, com uma potência tão maior que não se compara ao mainstream que a gente tinha há 20 anos, há 30 anos. Não, melhoramos, melhoramos. Apesar de a gente estar vivendo, gente, um período muito, muito complicado na história desse país. Eu, como artista, como militante, como lutador pela democracia no Brasil, não posso vir aqui e deixar de falar que a gente está passando por um momento muito complicado. Vocês, jovens, tirem o título de eleitor, votem, mas pensem bem no que a gente vai votar. Certo? É isso. Vamos para perguntas. Vou invadir, vou invadir, gente. E aí? Que delícia, hein? Já chego aí. Deixa eu prozear com ele aqui um pouquinho. Que final de Fest-Up. Para tirar a gente da zona de conforto, para tirar a gente do senso comum, para trazer uma provocação, para a gente repensar o meio. E, para quem está lá, para quem está aqui, quando escutamos isso, é para nós. somos nós que fazemos isso acontecer hoje. Não é o seu chefe, não é quando você sai da faculdade, não é o amiguinho do lado, somos nós. É nós nos indignando, tendo a capacidade de indignação, que podemos contribuir e ter um, não só uma comunicação, mas ter um país melhor a partir de nós. É mudando o nosso bem-estar. Lá na agência, a gente procura sempre trazer essa diversidade para dentro da agência. E a gente costumava trazer muito para... A gente aprendeu com os nossos colaboradores. e trazer essa diversidade, a gente começou a perguntar para eles onde a gente podia melhorar na forma como a gente estava contratando. E a gente viu que a gente estava contratando a partir do pedido errado. Quando eu abria a minha vaga no LinkedIn, a gente começou a mudar a forma como a gente estava para poder incluir mais gente, para poder abrir um espaço lá mais plural ainda do que a agência é. Mas, cara, obrigado. Obrigado de verdade por ter um fechamento de Festate. Não vai embora ainda, não. A gente ainda tem o prêmio daqui a pouquinho. Aguenta mais um pouquinho que tem mais uma ação muito legal. Mas foi um brilhante fechamento de Festate. Muito obrigado em nome da APP Brasil por trazerem para a gente essa filosofia, esse pensamento e essa provocação. Gente, salvo de palmas que vale demais. Temos duas perguntinhas. Deixa eu ver. Temos uma aqui. Ajuda a nós lá. Tem mais uma lá. Vai para cima, mano. Joga de lá, por favor. Quem é a primeira pessoa? Oi, boa noite. Eu odeio falar em microfone, meu Deus. Vocês estavam falando de toda a questão de diversidade e vocês deram um exemplo do comercial de margarina. Mas uma coisa que eu sempre penso é até que ponto é a linha tênue entre a diversidade das pessoas realmente entenderem a necessidade disso e o liberalismo do capitalismo só lucrando em cima de minorias, sabe? porque, sei lá, a gente vê mais personagens pretos e LGBTs, mas muitas vezes escritos por pessoas brancas ou por pessoas héteros, mulheres escritas por homens, então, são totalmente realistas, assim. E não é uma representatividade de verdade, não é aquilo que a gente é. Então, até que ponto a gente sabe se a gente está realmente evoluindo ou se é só por meio do lucro, porque está bom, a gente vê o que está acontecendo de ter mais propagandas, não tem mais comercial de margarina com a família branca, com pai e mãe na cozinha com o azulejo azul. Com aquele cachorro bonitinho. Cachorro bonitinho ainda existe. Mas, ao mesmo tempo que não existe mais isso, a gente ainda vê, sei lá, uma votação do Senado, partidos super conservadores ganhando. então, sabe, a gente realmente está evoluindo ou eu estou sendo pessimista? Eu posso iniciar aqui, Marcia, dá licença. Qual é o seu nome? Isabelle. Isabelle, muito boa a sua questão. Quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de diversidade em todos os campos, seja quem, na parte de roteiristas, sim, nesse caso de propaganda, o Bento acho que abordou bem isso, quais são as áreas da propaganda que são fundamentais que haja diversidade. Então, não adianta, por exemplo, você ter aí uma propaganda de família bonitinha, essa família pseudo-ideal, real, e real, na verdade, real para algumas pessoas que ainda pensam que o modelo de família é exatamente esse. Mas, quando você vai pensar, por exemplo, Isabelle, quem está escrevendo esse roteiro? Quem está dirigindo essa propaganda e quem, de fato, está pensando o Brasil a partir dessa perspectiva? Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando em diversidade em todas as áreas. Então, quando há um processo de formação de profissionais em escolas como essa ou em outras universidades ou outras escolas, é justamente na perspectiva de que haja também a formação de profissionais desse campo de diversidade que possam ocupar esse lugar e que mulheres que sejam representadas em propagandas sejam escritas por mulheres e que tem que acontecer isso, sim, ou que, se de fato ocorrer em algum momento, e isso eu colocaria como um fator terciário nesse secundário, que, se for apenas um homem que esteja escrevendo naquele lugar, que ele sente e que ele entenda que haja uma discussão com as mulheres, que as mulheres passem, caso não haja, deixo bem aqui isso aqui bem registrado, caso não haja nessa agência uma mulher roteirista, o que essa agência já está incidindo em um erro tremendo, porque tem que ter mulher, porque tem que ter indígena, tem que ter população preta em todos os campos. Mas, em último caso, não havendo, essa gente tem que ter essa sensibilidade de compreender que a questão de gênero hoje não dá para passar batido mais de um homem branco, hétero, normativo, falar por todos os outros grupos sociais, seja questão de gênero, seja questão racial. quando a gente trabalha essa perspectiva de pensar a diversidade, a gente está provocando mesmo aqui, quase que colocando o dedo na cara de quem cuida de todas essas áreas, de que é fundamental pensar que a sociedade evoluiu e essa evolução só vai, de fato, estar no lugar de plenitude quando essa evolução, essa diversidade estiver representada nesses lugares. Então, é uma tarefa difícil, é uma tarefa muito, do meu ponto de vista, ainda está aquém de ser, de fato, realizada, concluída, mas temos aqui uma missão, temos aqui um compromisso imenso de pensar nesse processo de formação no campo da diversidade. E, para poder encerrar aqui, Isabel, para poder apresar as outras perguntas, é dizer o seguinte, compreender que, quando a gente pensa nesse processo de ocupar esses espaços de referência, esses espaços, quando vocês saírem dos seus campos de formação, quando vocês forem para as agências, quando vocês forem para esses lugares, as mesmas questões que colocam vocês nesses lugares de desconforto aqui têm que ser colocadas nos lugares onde vocês estejam ocupando também esses espaços profissionais, sem nenhum tipo de timidez e sem nenhum tipo também de medo ou constrangimento ou receio de os donos ou sócios da agência não contratarem vocês. Porque alguém vai contratar vocês porque acredita que, de fato, a gente só vai fazer a transformação quando tivermos profissionais comprometidos em trabalhar a questão da diversidade. Então, que o capitalismo não seja um fator que nos impeça de levar para dentro o debate de como a gente precisa pensar na diversidade em todos os campos, seja em quem está escrevendo no roteiro, seja em quem está produzindo, seja em quem está transmitindo para a população brasileira aquela mensagem que a gente está querendo colocar, seja dessa família irreal ou seja de uma família que é a realidade que a gente tem hoje, que é uma família totalmente diversa com homens e homens, mulheres e mulheres, cachorro e cachorro, criança e criança, enfim, todas essas novas formas de sociabilidade familiar que a gente tem no país hoje. Então, a responsabilidade está com todas e todos nós. Só complementando, eu concordo 100% com o que você falou, Caçula, eu acho que a gente está no início da mudança, a gente deu passos muito pequenos, muito, 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 muito pequenos mesmo. E eu acho que esses passos foram possíveis exatamente porque a gente está investindo em uma formação mais plural. A política de cotas é fundamental nesse contexto, os coletivos feministas nas universidades são fundamentais nesse contexto, dessa formação mais ampla, mais plural, mais diversa, que a gente vai continuar avançando. Por outro lado, retomando um pouco do que o Bento falou, também que é fundamental, a gente está num momento crucial, que é necessário a atenção constante de todos nós, como profissionais, como pessoas, como cidadãos. Porque o que a gente avançou corre o risco de retroceder. Se hoje a mulher ocupa o espaço que ela ocupa, esses setores mais conservadores da sociedade querem tirar esse espaço da gente. Se a população negra, se a população indígena ocupou os espaços que estão ocupando, que ainda são nada perto do que precisa ser feito, isso corre o risco. e, por isso, é importante a atenção e a vigília de todos nós nesse momento. Olá, Henrique. Eu tenho uma dúvida para os três. Eu queria entender, pensando com vocês, como a gente pode quebrar correntes através do diálogo. Deixa eu contextualizar um pouco. A gente tem aqui o exemplo ancestral do Eliphas Andreato, que foi um grande designer gráfico, que teve sentado com grandes figuras brasileiras e, através do diálogo com eles, pôde representar nas suas peças um Brasil mais identitário. Hoje, as faculdades mantêm espaços fechados para a troca. As agências ainda se encontram nas mesas para resolver problemas. Como a gente faz a escola ser não escola, ir no quilombola, ir nos povos originários, para trazer a aprendizagem e o diálogo e quebrar as correntes? Bom, acho que você fez uma pergunta, Henrique, não é? Está potente hoje, hein, irmão? Está danado hoje. Eu gosto de ir assim. Henrique, menos que isso, a gente não aceita. Acho que a gente está aqui para fazer, de fato, essa troca que também, nas minhas linguagens do meu povo, a gente fazia os escambos, os escambos de saberes. Então, legal a sua provocação, mas acho que você já deu um dado aí muito bacana. Você já trouxe um exemplo do que é possível. O próprio trabalho do Elifas Andreato. Nós já temos uma referência. Então, visitar as estratégias de ampliar o diálogo com todas as outras correntes, com a sociedade brasileira, a gente já tem aí um campo muito interessante de produção efetiva, empírica, que foi o legado de Elifas Andreato. Então, que a gente possa visitar um pouco dessas estratégias, tê-las como referenciais, para poder pensar em uma dimensão mais ampla e muito mais plural. Esse é o primeiro caminho. O outro caminho é compreender aquilo que eu coloquei como provocação reflexiva agora há pouco. A gente precisa ter a leitura do Brasil. Que Brasil que a gente vive? A gente precisa sair das nossas bolhas. Infelizmente, a gente vive em bolhas. A gente precisa sair dessas bolhas e compreender o Brasil. e compreender o Brasil é colocar o pé no chão, é pisar na terra, é arregaçar as mangas e entender o modelo de organização, a cosmovisão, o olhar que esses povos que formam essa diversidade social que nascemos no país, entender essas dimensões e trazer para as mesas com grandes pensadoras, pensadores e pensadoras do país, que estão pensando a propaganda, que estão pensando a comunicação, que estão pensando o jornalismo, e provocar, incentivar, estimular, exigir que essas pessoas também tenham a ampliação da sua visão sobre o Brasil que vivemos. Então, não tem outro caminho se você não fizer aquele trabalho antropológico de ir até o lugar, de entender as dimensões, de entender o modelo de organização, como essas pessoas pensam o Brasil, como essas pessoas também têm seus olhares críticos sobre o Brasil e pensar em encontros como esse, por exemplo, trazendo esses referenciais. Acho que é fundamental trazer profissionais do campo da comunicação, da propaganda, do jornalismo, mas também trazer comunidades quilombolas, trazer comunidades indígenas, trazer outros povos que têm outras possibilidades de pensar o Brasil é fundamental, porque eu posso aqui, a gente pode ficar aqui, no encontro de uma semana, de um mês, de um ano, falando sobre comunidade quilombola, falando sobre diáspora africana, falando sobre os povos originários, falando sobre a barbárie que foi o genocídio desses povos através dos bandeirantes, através das grilagens, até, enfim, a gente pode ficar refletindo sobre isso aqui o ano inteiro, só que nós teremos muito mais potencialidade se a gente ouvir quem de fato está lá no lugar. Esse lugar de uma política de representatividade, eu tenho alguns senãos, eu prefiro muito mais ouvir quem está lá, de fazer esse trabalho antropológico, de entender que também o profissional de propaganda, de comunicação e jornalismo, ele tem que ter um pouco de antropólogo também, tem que ter um pouco de antropólogo para poder ir lá e pensar. E, a partir desse olhar antropológico comunicativo, tentar ser antropofágico, ir lá, entender essa dimensão, ressignificar a partir da sua formação, respeitando as cosmologias, um pouquinho, e mostrar para o país o país que de fato a gente é. Então, acho que essas duas dimensões, tanto a experiência acumulada e deixada como legado de Linfas Andreatos e de fazer esse trabalho comunicativo, jornalístico, antropológico, para poder entender o Brasil. Eu vou colocar uma terceira dimensão, que é abrir espaço na academia exatamente para o outro. Isso, eu ia abrir nesse lugar aí. Porque é isso. Porque é isso, a hora que você tem mais mulheres na pesquisa, na geração de conhecimento, você tem mais representantes dos povos indígenas, da população negra, eles trazem outros olhares, outras questões e geram conhecimento que depois é compartilhado no corpus da universidade. Então, a gente tem o olhar nosso na comunidade, mas é importante que a comunidade tenha espaço na academia também para criar o próprio conhecimento que depois vai ser compartilhado com o todo. E tem uma coisa... Perfeito, é isso. Essa é uma questão que a gente já discute há alguns anos, essa distância da academia com a rua, essa distância da academia e a cultura popular. Porque você tem ali um estudo de helicóptero, ele vê a floresta lá de cima, mas a academia tem que promover exatamente isso, tem que ter essa troca. só essa troca que vai construir a academia melhor e a cultura popular melhor e as identidades todas e os saberes todos melhores também com essa integração. Então, esse é um desafio para vocês. Vocês, estudantes, podem... Enfim, muitos... Eu não sei hoje em dia que estou meio ultrapassado, estou ficando fora já do mercado faz tempo. Imagino que a juventude esteja também nas suas rodas de samba, nas suas quebradas, nos seus lugares, enfim. E isso faz da academia melhor, mas essas pessoas têm que estar representadas na academia. Se não tiver isso, a gente vai ficar aqui representados com a questão da representatividade. Um branco falando sobre os indígenas. Aí não vale, não é? Isso já acontece há muitos anos. Falando sobre indígenas, falando sobre mulheres, falando sobre população negra. É sempre um branco... É isso, gente. Vamos para a nossa aula. Vamos. Vamos. Meu nome é Felipe, eu sou do Cionspe de Salto e eu fiquei impressionado com uma coisa que a Márcia disse, vocês todos disseram, sobre essa cultura colonizada que o Brasil tem. E a gente aprecia realmente muita referência de fora. A gente tem uma cultura exportada, vamos colocar assim. E a Márcia falou sobre o fato de trazer um rap para tocar na rádio e tudo mais. E eu, fazendo parte da equipe de rádio da minha faculdade, eu queria perguntar. Primeiro, qual foi o feedback do público que ouviu? E, segundo, se isso é uma forma de desenraizar isso que nos foi imposto, trazendo algo autêntico brasileiro? O público da Rádio USP é um público mais velho e a gente imagina... A gente não tem muitos dados porque a gente não paga ibope, essas coisas, por ser uma rádio pública. mas, pelos feedbacks que a gente tem, a gente sabe que é um público mais velho, branco, de classe média, baixa. Então, quando a gente traz essas outras visões de mundo, é choca. Choca e causa susto num primeiro momento. Mas é interessante porque isso também passa. A partir do momento que você coloca aquilo na programação musical e você traz informações, você contextualiza o que aquela música significa dentro daquele grupo, dentro daquela outra realidade que não é a sua, as pessoas compreendem. Então, acaba se tornando uma escuta acolhedora, que é o que a gente espera que o nosso ouvinte tenha. Nem sempre a gente consegue, mas a gente acha que é a missão da Rádio USP criar isso, criar essa escuta acolhedora e essa escuta para a diversidade. Gorgulhinha, não é? Meu aluno, meu aluno. E o Felipe, junto com o pessoal da Rádio, faz um trabalho lá no SEUSP digno. Por isso que ele traz com bastante orgulho. Reativaram a Rádio lá, trazem uma pluralidade. Falando em pluralidade, a PP Plural, aqui representada por Marta, que faz um trabalho brilhante da APP em trazer essa provocação, em trazer esse tema, em ter lá no APP Cash, nas ações, nos eventos que a gente faz, representando com maestria a APP e trazendo, como vocês bem colocaram, para o meio do papo. E trazendo gente que tem que falar, falando sobre aquilo. Gente, que delícia, não é? Poderíamos ficar aqui até umas horas, mas obrigado, Tadeu, obrigado, Bento, muito obrigado, Márcia, por compartilharem com a gente, por trazer um pouco dessa provocação. Convido a todos a ficar mais um pouquinho aí, estamos chamando os breaks comerciais e a gente já volta aí com o prêmio do Jingle e da Avenida Paulista. Esse é o Festap 2022, tenho certeza que você está aí curtindo até agora. Valeu, até já, galera. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.